Pessoal, desta vez trago-vos aqui uma mini mota clássica, é uma mota já bastante antiga, que arranjei, fiz um bom negócio com ela, e vou recuperar a mota toda. Eu penso que é uma blata 2.5, já andei a pesquisar na net, há vários modelos, mas este modelo específico não consegui encontrar. Falta frontal, o que vai ser difícil de arranjar, o mais provável é que eu não a irei pôr, invento ali qualquer coisa, está-me a faltar também aqui o forro aqui do banco, não tem que amerdar, aqui a carnagem eu já estive a tirar para ver, falta aqui sim o puxa-cordas, falta também filtro de ar, faltam os punhos, mas é uma coisa que eu vou arranjando aos poucos. Aqui como podem ver, uma coisa diferente é o escape, tem um escape muito pequeno, para terem noção do tamanho da mota, porque parece uma mini mota das normais, mas não é. Como podem ver, o tamanho da minha mão, ocupa a traseira toda, portanto isto é uma mota mesmo muito pequena, e é uma mota que eu vou agora reconstruir, fazer umas brincadeiras dela. Em termos de pintura, ainda não sei, eu estou a pensar por o quadro todo preto, e as carnagens todas em vermelho, mas estou disposto a ouvir sugestões vossas, portanto se me quiserem dar uma ajuda, agradeço. Acompanhem o resto dos vídeos, pois eu vou começar a recuperar esta mota.